Bom dia, boa tarde, boa noite, meu nome é Karina Padilha e agora eu irei falar de novela. A novela que eu irei falar é O Canto do Pássaro, capítulo 87 e 78, amanhã vai vir o restante, tá gente? E hoje, ainda hoje, eu irei fazer a nova novela Turca, o da Globo, Az Ef Fik Aski, A Armadilha do Amor em português. Eu estou amando! e mais o primeiro, o canto do pássaro. A Serena fica muito triste com o Filipe, e ela pensa o que eu posso fazer para mudar isso. Aí a irmã dela, a Luna fala, liga para ele, seja romântica e tudo. E aí ela fala não, ela fala, nós hoje brigamos, isso não é legal, realmente eu estou com a Serena, e não é legal. A briga vai e dá um gelo que as coisas melhoram. Sempre um gelo gratificante em uma relação. E aí, gente, ele é muito duro com a Serena, ele é duro demais. E aí eu penso, meu Deus do céu, o lance disso, não é mesmo? E aí, nós vamos ver o seguinte, Eu acho que a Serena, ela é muito, é uma menina muito, de um caráter ímpar, e é muito difícil, hoje em dia, uma menina ser tão séria, igual a Serena. Porém, porém, a mãe da Paula, ela não desiste, ela vai na casa, o do Filipe, conversar com a Gláucia. Gente, ela é um burro, e ela fala que o Filipe, ele deve se separar da Serena, ou então ela irá trazer a cunhada de volta. É para a Turquia, a cunhada é da Gláucia, meia-irmã do Flávio. E aí, gente, a Gláucia, no seu, o desespero, o total. Ela conversa com o Filipe, no dia que a Serena o tinha ligado para o Filipe, e falado que ela agora estava preparada para se entregar. E aí, a Serena ouve, ela ouve essa, 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 a declaração, que o Filipe fez uma promessa para a Paula de casamento. E aí, os planos deles ficarem juntos, E aí, ocorre o que com a Serena e o Filipe? Ela tira a aliança do dedo, ela agora, ela aceita o divórcio. E fala para o Filipe, se casar com a Paula, o Filipe fica revoltado, não a aceita mais uma vez. Eu acho o Filipe, ele é um homem, é muito, é bipolar. Eu, eu quero saber, se o senhor, vocês acham ele, o tamanho, é bem, é bipolar. Porque eu acho ele, completamente, é bipolar. Ele, sim, é bipolar. Que ele, ele quer a Serena e a Paula, ele quer o todo mundo. E ele é um cara machista. Aí, eu penso, meu Deus, esse, 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 esse Filipe, na minha mão, ele sofreu demais, ele ia rodar comigo. Ele ia, gente, ele ia rodar, é que eu, eu ia, na mesma hora, e saía daquela casa, e para uma outra cidade, eu não ia querer ver esse homem, nem ia ver pintado de ouro, 24 quilates. E, 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 logo em seguida, eu iria arrumar, uau, que lindo, bofe, maravilhoso, isso, isso, a, 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 plêndido. E, eu, a, 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 a E aí, gente, ele dorme e aí ele dá para ela a aliança outra vez e ela não aceita. Eu também ia fazer isso, eu não ia aceitar. Que ele quer as duas, a esposa e a Paula. E ele não deixa nenhuma em paz. Um homem que é casado. Que ele já deveria querer a outra com outro namorado qualquer. Que ela escolhesse. Mas ele não, ele não, o senhor possa ver a Paula com uma outra pessoa. O lance, o disso que ele era, aliás, ele foi o primeiro homem dela. E aí, eu imagino, ele fala mais alto, não é mesmo? E aí, nós vamos ver. Que a mulher, ela sofre na Turquia. E a Turquia, gente, que eu nem sei. É porque a Asa Dorameira, né? Eu nem sei como chama as pessoas que gostam de novela turca. E aí, nós vamos ver o que a Serena irá fazer agora. Se assim, ela irá o perdoar mais uma vez. Mais um é perdão. Será que a compensa sempre dá uma segunda chance para esse tipo de homem? Será, gente? E aí, é minha fala aí se assim, vocês iriam perdoar. Eu espero que vocês adoraram a minha resenha de hoje. Beijo, tchau, tchau, au revoir.